Com vocês, Vênus Pancadão F-250 Vênus Pancadão Eu não sei Se um coração pode aguentar tanta dor Quando perde um amor Quando o sol já não brilha mais em seu olhar A evolução do som automativo Se ainda foi é porque Não consigo te esquecer Que o vento só me traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor E encontrar o nosso amor Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Eu não sei Se um coração pode aguentar tanta dor Quando perde um amor Quando o sol já não brilha mais em seu olhar Se ainda foi é porque Não consigo te esquecer Que o vento só me traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor E encontrar o nosso amor Em um caminho sem rumo vou levando a vida Se ainda foi é porque Não consigo te esquecer Que o vento só me traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor E encontrar o nosso amor Em um caminho sem rumo vou levando a vida Se ainda foi é porque Não consigo te esquecer Que o vento só me traz vestígios que lembram você Eu vou curar essa dor E encontrar o nosso amor Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Em um caminho sem rumo vou levando a vida Ah, 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 ah Ah, ah, ah Se inscreva no canal Se inscreva no canal